Música Fala sonhadores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou aqui no estádio, na rua Javari Assistindo o treino dos jogadores que não vão para a partida de hoje à noite E sonhadores, hoje a nossa partida é contra a portuguesa aqui de São Paulo Na Arena Barueri, um jogo muito importante para nós Além de ser um clássico aqui para a torcida, para as duas torcidas Que existe essa rivalidade, só para vocês terem ideia Tem torcedores da portuguesa me mandando mensagem lá de Portugal Que eu conheci lá, que a gente se conheceu, falava da portuguesa e tudo mais E eu falei que já joguei no Juventus, na base Passei dois anos da minha vida morando aqui na rua Javari Onde eu fiz toda a minha base, né? Disputei duas Copas São Paulo Era o capitão da equipe, né? Tinha o professor Celinho, na época Um grande treinador que mora aqui na cidade de Piracicaba Sonhadores, então hoje é um jogo extremamente difícil e importante Para nós, para o clube, para mim jogador E também para o clube A gente vem de duas derrotas seguidas Como vocês sabem, eu postei no meu último vídeo Que eu estava lesionado, né? Sofri um entorço no tornozelo contra o West No jogo aqui no estádio do Carindé Por sinal, estádio da Portuguesa Santista E aí fiz a recuperação durante a semana Com todo o profissionalismo aqui do pessoal, né? O apoio do doutor Fazendo todo o tratamento possível Treinando três períodos Para poder me recuperar rapidamente Porque às vezes a maioria das pessoas Vê o jogador só como um objeto Só quer que o jogador esteja dentro de campo Dê o seu máximo e tudo mais Mas o pessoal não sabe que a gente tem família Que a gente já está aqui concentrado Desde o início Desde o reinício do campeonato Que a gente vem treinando muito Que a gente vem dando o máximo Para poder alcançar a classificação aqui do clube Entendeu? Então, eu estou fazendo esse sacrifício Porque não estou 100% do tornozelo Porém, mano, a minha vontade de vencer De dar o melhor para o clube É sempre o mais alto Entendeu? Eu falo para vocês Eu tenho um canal aqui Porque realmente eu mostro a vida de jogador Não é só nos momentos bons Pelo contrário Para quem me acompanha Sabe que os momentos da minha vida Como jogador profissional É sempre de altos e baixos Os altos parece que passam muito rapidamente Porque é quando você descansa mais a cabeça Só que os momentos difíceis É quando são a maioria Porque é sempre desafio É sempre jogo em cima de jogo É sempre tendo que disputar campeonatos E ganhar partidas E existe toda a questão de clube por trás Então, tem tudo isso aí, sabe? Então, sonhador Não é fácil para você Que um dia vai chegar nessa realidade Vim aqui disputar um campeonato paulista Por um clube importante Que tem uma torcida importante Significativa Que tem toda uma história no futebol Vocês vão sentir isso Então, eu acho legal poder falar isso para vocês E vocês poderem aprender um pouco com isso, tá? Porque em breve vai ser a tua realidade A minha que eu estou vivendo aqui, tá, senhoras e senhores Então, neste momento É acreditar no teu trabalho No teu potencial No meu potencial Acreditar no meu futebol E a força do grupo Sempre E acreditar, ter confiança Em cada um dos meus companheiros, sabe? E é isso aí O jogo vai ser na Arena Barueri Vai passar no Paulistão Play Às oito horas da noite Não deixe de acompanhar Vai lá Passa a sua energia Comente Vai me seguindo aqui no Instagram No Nailson Fernando No arroba Sonho Jogador 2018 Porque a maioria do meu público aqui Que me assiste são jovens, né? Então, todos esses jovens treinam Se dedica A maioria Estão em clubes Tem jogadores profissionais Que me assistem Em Portugal Na Rússia Ainda tem um pessoal Nos Estados Unidos Tem um pessoal que me assiste Então Vai me seguindo no Instagram Que também eu vou lá postando stories E tudo mais, tá? Sonhadores Então Eu tô fazendo esses vídeos Assim mais Assim Sem tanto Sem tanto texto Sem tanta estrutura Pra poder Justamente Poder fazer Eu acho que o Melhor é o feito Do que o Perfeito Então é isso aí Os meninos estão treinando E aí daqui a pouco Vai ter almoço Depois tem Tem vídeo Tem concentração A gente vai se reunir Vai falar do jogo Como a gente tem pouco tempo Pra treinar A gente tem que conversar O máximo possível Pra não ter dúvidas E se acertar Tá bom, sonhadores? E aí Eu vou atualizando vocês, tá? Tamo junto Deixa o like Comenta Compartilha Deixa o seu comentário Que é muito importante Fechou? Sonhadores Esse é meu irmão Hermanito Hermanito Se apresenta Apresentação Nombre Idade Posição Meu nome é Janner José Carrillo Pérez Tenho 22 anos Colombiano Fui volante extremo Vivo 1,75 Hermanito Qual Qual Equipo Tu jogavas Em Colômbia Real Barranca Real Barranca Teogol Real Boyacá Patriota Tu gosta de jogar no Brasil Sim Bastante Brasil é muito bom Juventus Grande equipe Grande plantel Cuerpo técnico Muito bom Muito bom Muito bom E a sua família Você está em Colômbia? Sim Estou em Colômbia Muito bem Obrigado Qual cidade? Qual cidade? La Guajira La Guajira Barrancas Ah, Barrancas Buenas cidades? Sim Um povo muito lindo Qual jogador é o teu ídolo? Futebol Bueno James Rodrigues? O que sigo assim bastante É Neymar Neymar? Sim Colombiano Quadrado Quadrado Joga muito Luiz Dias de la Tierra La Guajira Cracker Sim Joga muito Neymar Tu gosta de drible? Sim Dribble Gozadia Alegria Sim Gozar no campo Ah, irmão Bueno Obrigado Obrigado Meu canal Sonho de jogador No Youtube Manda um Cumprimentos Um abraço Sonhadores Por favor Obrigado Obrigado Siga soñando Por seus sonhos Por suas metas Não desfalleçam Por todas as adversidades Obstáculos Que se lhes põe No caminho Con fé Sacrificio E mentalidade positiva Lo van a lograr Pasar Não se desanimen Nunca Vamos para frente Bueno Irmão Top Papi Tchau, tchau.